Só ouvir de casa De casa Aí tem canudo aí Sim, vamos lá Retrata o póster Dois anos atrás, rapaziada Bati nesse póster aqui Explodi meu pé Só o boneco E hoje estamos aí Again, skate não para Aqui vamos Nossa, de prima Primeira, Maidi Até aquela da dívida É o registro Corta para manobra, carai De primeirinho Obrigado Dear boy E o que, mano? Cheers! Que jeito! Porra! Tá aí o ânimo, MyG Porra, do jeito? Uh, caralho! Ah, não sei se tô tão bom na real É, que bom! Segue o day! Ah! A gente queria velar esse lado aqui, mano Imagina! Passar um T-slide aqui, ó Nossa! Aqui tá gang-se, hein? Nada, não! Isso aqui nem andaram Imagina! Passar um T-slide aqui Chegou na visão? Caralho, hein, pai! Tomei a hora de largar uma no banquinho e uma na escada Porque é uma escadinha que tipo não é muito grande E dar uma... Você quer dar uma hora de pegar e pegar o show? Sim! Pente reverso Caralho, vai tentar mais, vai! Caralho, entrou uma pedação de vela na unha Vai tentar não? A craca! Não, vai dar Vou acertar o aviado Não é qualquer um Que sobe em cima do skate E manobra, manobrando Vamos fazer mais uma vez 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 Nossa, que susto, mano! Ah, muita tripa! Tá ligeira, hein, pai? Nós estamos fazendo um barato novo Foda-se, eu vou montar! Foda-se, eu vou montar! Uuuu! 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 Que bosta, mano! Caralho! Foda-se! Foda-se! É segunda hoje, né? Há! Você está no final, Fimano? Fimano! 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 Você está ali na vez, Fimano? Você está ali? Você está ali na vez? Javale! Vamos lá. Tchau, tchau Estamos aqui no local, praça, se não passou ainda, se falando, estamos aqui no local, praça. Nossa, mas que eu não volto, mano. Vamos lá, tio. Ficou na volta, com a minha perna. Vambora. Vai, RJ. De casa a full, hein? Está vindo. Fecha, conta. Uma no Rio, obrigado. Caralho. Um ano aqui já, mano. Uma manobra, porra. Casa full, what the fucker. Tudo no seu tempo, tá ligado? Tudo no seu nome. E nós passemos aqui e falei, mano, por que a gente não anda aqui? Acatou a ideia e foi sem miséria. É nóis, rapazes. Fecha a conta no Rio aí, que foi isso. Ah, vai ter mais uma. Salve de casa, 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 casa. Vamos falar aí, o registro aí. É, galera. Só me atravessa, só não dou, mano. Você é um sugão, caralho. Eu posso dizer nada que ele quer fazer. Tudo que eu faço. Eu faço, eu vejo um pico da hora, eu quero fazer uma foto ali. Vou fazer também. O que você fez? Porra nenhuma. Vai, vai, Dizinho, vai. Ah, eu quero que se foda. Tomar no cu. Pro pessoal aí que tá frangando tudo. O coração é bom e... Se sabem. Se sabem. Não fala isso mesmo, né? Nossa, que susto, mano! Ah, muita treta! É ligeiro, hein, pai! É o caminho eu era. Suave, Dizinho! Nossa! Oh! Que isso! Oh! Ihhh! O que é isso? 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 É, vocês são fãs. O que é isso? 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 O que é isso?